Os canais, o grande destaque do YouTube está cheio do hackeado O ENERTE O SANGATO O PUNO COREIA TUDO O CRONE Também foi hackeado Coitado Se você tem um canal no YouTube Não importa o tamanho dele Não importa ser grande, médio ou grande Não importa Vai ser hackeado Mas como que isso acontece Se eu nunca quis dizer que o meu foi hackeado Está rolando um hack no YouTube É sério O hack Se passa por uma empresa Uma empresa responsável Aí enviar um e-mail para você Aí você precisa baixar um Só com um produto deles Aí junto com o produto Você baixou filhos Mas na verdade não é a empresa É o hack que se passa pela empresa Até os e-mails Eles deixam com cara de empresa mesmo Mas não é a empresa Coitado Na hora de baixar Coisas desconhecidas Falou? Esse foi um vídeo rápido De estreia Do marketing internet Que é um programa que mostrou os bastidores Para estar aqui Da internet Até o Posse muito me cuidar Noé E aí E aí